Bom dia, então estamos voltando à rotina normal, não sei se eu tô feliz, se eu tô triste, como é que eu tô me sentindo nesse momento, mas já tô aqui chegando no ambulatório da faculdade, agora teremos mais 10 semanas de ambulatório, e aí 10 semanas de unidade básica de saúde e acabou o ano, simples assim. Então tô chegando agora, é um pouco apreensiva, vamos ver, depois eu conto pra vocês. Bom dia, gente, já é terça, ontem eu não acabei nem falando nada com vocês, mas eu acho que eles estão fechando, queridos. Porque eu saí do ambulatório, e o ambulatório foi muito legal, foi muito melhor do que eu esperava, até porque foi a ortopedia, e eu achava que a ortopedia ia ser péssima, e foi muito legal. E aí, à tarde, eu fiquei só resolvendo coisa burocrática, tipo, de uma coisa que eu vou lançar pra vocês em breve, então eu fiquei só resolvendo burocracia, só burocracia, burocracia, burocracia. E... À tarde, noite, tipo, não parei, só fui no cross. Então, agora eu tô indo pra outro ambulatório e estou levemente atrasada. Hello! Então, tô atrasada, na verdade, pelo seguinte motivo, que é que eu combinei com as gurias de chegar antes, pra achar o lugar certo, que a gente não sabe bem onde é. Porque hoje tem dois estágios de cirurgia, que são no hospital, então a gente tem que achar o lugar e tudo bonitinho. Agora é o primeiro, e depois tem aqui o detalhe de cirurgia, aí dermato no ambulatório da faculdade, que eu tô aqui, e depois cirurgia de novo. E quando eu tava chegando com o carro aqui na faculdade, eu já vi as meninas andando pra ir pro hospital, que é o hospital aqui pertinho, então a gente sempre deixa o carro na faculdade e vai andando. E tô com uma garrafinha nova de chá. Vamos ver se eu vou me adaptar. É de vidro, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Complexo. Oi! Então, já acredito que já fomos liberadas, porque aconteceu. Os residentes não sabiam que a gente vinha. E aí, atenderam os pacientes e a gente ficou sem paciente. A gente pegou só a rabeta dos pacientes lá. E aí, agora, tô aqui com as meninas, a gente vai pro espaço novo que a Atlético inaugurou. Que é tipo uma sala, assim, tem sofá, cadeira, um monte de coisa, tipo um espaço de convivência, assim. E aí a gente tá indo lá. Esperar, porque às 10 horas a gente tem o ambulatório da Dermata. Tchau. 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 Olá, vamos na cantina comer e agora eu tô voltando para o espaço de convivência para... Oi? Tô voltando para o espaço de convivência para estudar um pouco antes do ambulatório que é dermato, tipo a nomenclatura das coisas E aí 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 Oi gente Ah não, tudo bem Flávia, não se importe Então, acabamos almoçando na faculdade porque o ambulatório terminou meio de 15 mais ou menos E a gente começa a uma hora, então estamos andando rápido Para não se atrasar muito A gente acabou de almoçar e agora a gente tem outro ambulatório de cirurgia O ambulatório de dermato foi muito corrido Tipo, bem corrido mesmo porque É muita coisa para ver no paciente Tem que olhar o paciente desde a cabeça Colocou o cabeludo até o dedão do pé Então, acaba sendo bastante coisa Mas agora estamos indo para outro ambulatório da cirurgia Oiê Então eu não estou em casa O que aconteceu? A gente chegou lá E a gente descobriu que a agenda do professor estava bloqueada Ou seja, não tinha nenhum paciente agendado Então a gente ligou para o Downs do Departamento E eles liberaram a gente para vir para casa e iam ver o que aconteceu De vez em quando esse tipo de coisa acontece realmente por falta de comunicação Mas eu percebo que isso é bem comum em várias universidades Então acontece e é isso aí Então eu vim para casa Deitei na minha cama, dormi Eu ia dormir 20 minutos, dormi quase uns 50 Mas eu sei que isso é um pouco porque eu ainda estou me adaptando ao fuso horário Estou me adaptando bastante ao fuso horário ainda Ainda não consegui me acostumar com o horário do Brasil depois da viagem Isso é um pouco complicado Porque como eu acabei de começar o internato Não começo no pique total Eu estou bem cansada Porque na verdade eu não tive muitas férias E a uma semana de férias que eu tive Eu fiquei a maior parte do tempo viajando para lá e para cá Pegando avião e não sei o que Mas tudo bem, valeu a pena, valeu cada segundo O curso que eu fiz na Holanda foi incrível Inclusive tem vídeo aqui no canal Então se vocês quiserem assistir só ir lá Ia no canal e procurar que eles estão bem São bem recentes E... É, agora que eu acordei fiz um chazinho Tá ali meu chazinho na infusão ainda Tá, deixa uns minutinhos E... Agora Bom, para quem não sabe tem minha própria empresa Então eu vou trabalhar um pouco E estudar também E vou no cross mais tarde Essa semana eu vou fazer cross a semana inteira Quero só ver, eu vou me destruir Eu ia no cross das quatro horas Só que eu percebi que isso ia quebrar a minha tarde no meio Exatamente no momento que eu ia ficar mais Assim tipo, ok para fazer as coisas Eu ia para o cross e ia voltar acabada Então eu decidi Ou no cross das seis ou no das sete Provavelmente no das sete Porque daí até lá eu tenho mais tempo e tal Fica mais tranquilo Tô aqui com o meu planner Porque aqui eu anoto todas Absolutamente todas as coisas que eu tenho para fazer E... A listinha de hoje Dessa semana não tá pequena Tá bem grande Então... Tenho bastante coisinha para fazer Já vou... Inclusive... Organizar... Fazer algumas delas agora E... Depois... Estudar um pouquinho Uh... Que soneira Meu Deus Isso aí Ó gente Acabei de assistir uma videoaula Só parei para assistir agora Mas enfim... É... Assisti a videoaula Fiz as minhas anotações Ficou bem bonitinho E agora eu vou tentar ler O capítulo que é esse aqui Quero ver se eu consigo ler Antes de dar o horário para ir para o cross Que falta... Para me arrumar para ir para o cross Que faltam onze minutos Será que rola dez páginas em onze minutos? Vamos tentar, né? Pelo menos... É... Dar uma adiantada aí nesse capítulo Claramente eu não li dez páginas Inclusive eu li três Porém... Já é melhor do que nada, né? Quando eu voltar eu pretendo terminar esse capítulo E isso aí Vou lá comer E me arrumar E ir para o cross Olá, gente! Saí agora do laboratório da Uru Foi bem tranquilo, na verdade Acabou mais cedo E agora estou indo para dar a sobrancelha Já que acabou mais cedo Vou aproveitar Ola! Então... O ambulatório de hoje começa às dez Terminou só agora Estou correndo Porque... É... Tenho no três, duas e meia Ainda não almocei Tenho que almoçar Ainda não treino Vou treinar E o próximo ambulatório é às seis Então vai ser meio corridinho agora de tarde Mas é isso aí Vamos que vamos, né? Hello, gente! Só acabei de terminar o cross aqui, ó Olha como eu estou Escorrendo, escorrendo, escorrendo Vou esperar cinco minutos Para tomar um banho Comer E ir para o estágio Que ainda tem estágio da Card Gente, estou rindo Porque olha como é que... Ui! Quase caiu o celular Como é que eu estou? Cabelinho molhado Bolsa aqui Cozida Corda Mochilha Então, ó Me mudei hoje Meu Deus do céu Mas, ó Até que estou arrumadinha Hello! Então... Então, gente, estou indo dormir agora É... O que acontece? É... Cheguei do ambulatório Dez... Quase dez para as dez Que é o ambulatório A gente ficou discutindo lá e tal Então... Passou um pouquinho do horário Que é até as nove e meia Eu estou indo dormir É... Amanhã não tem... Não tem estágio Não tem internato, né? Na verdade, agora eu não vou ter Na sexta-feira até o fim do ano Uhul! Porque o que acontece? A gente tinha nesses ciclos estágios nas sextas-feiras Mas alguns professores precisaram mudar de horário E aí esses estágios foram realocados E eu já fiz os estágios de sexta-feira Que seriam na sexta-feira É... No semestre passado Então acabou dando uma aliviada nesse semestre Que é bom Porque segundo semestre do ano A gente sempre está mais cansado É... Eu queria falar uma coisa para vocês Que esse vlog eu sei que ele ficou meio... É... Assim, vamos dizer, incompleto Tipo, meio que sumia do nada Não aparecia nunca mais E tipo, só gravava coisa no outro dia, né? Tipo, não gravava o dia completo Porque essa semana É... Eu organizei muita coisa Que não tinha nada a ver com a faculdade Que são projetos que eu ainda vou lançar E que eu não posso ainda mostrar para vocês Mas em breve Tipo, muito em breve Tipo, esse final de semana No próximo Já vai estar tudo certo Então... É... Por isso que acabou Que eu não mostrei muita coisa Eu fiquei mais trabalhando em função disso Do que em função da faculdade O que eu espero que Daqui para frente Dê uma mudada Porque eu preciso voltar a estudar Eu sei disso Eu tenho noção disso Então... Só queria comentar isso com vocês Para... Porque nos próximos vlogs Com certeza vai ter mais estudo Mais coisas relacionadas à faculdade Eu essa semana estava um pouquinho enrolada mesmo Mas é isso, gente Beijo, boa noite Tchau 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 Tchau